Fique ligado no futebol! Flamengo quer oferecer ao jogador Uribe valores superiores em relação ao Porto. Também aceita o contrato de longa duração de pelo menos 3 anos. Julian Alvarez assinará novo contrato com o Manchester City nas próximas horas. O novo contrato válido até junho de 2028. Samuel Umiti vai botar do empréstimo, mas não para ficar no Barcelona. O zagueiro francês recolherou seu melhor nível no Lice. Fisicamente, ele está muito bem. O futuro de Moise Keane na Juventus não é muito claro. Depende da vontade do atacante de ficar e do interesse que vem de fora. Pedro é eleito rei da América de 2022. Lucas Oliveira é o novo técnico da equipe sub-20 do Atlético Goianiense. Nesta temporada, o treinador comandou Goiânias e Morrinhos no Campeonato Goiano. Corinthians tem negociação avançada para contratar o lateral João Vinícius do Novo Hamburgo. Canhoto de 18 anos jogou o Campeonato Gaúcho e deve ser contratado por empréstimo. A renovação de Baldi com o Barcelona avançou ontem e a verdade é que as negociações estão na reta final. Real Madrid pode fazer uma mudança para o jogador de 24 anos do Liverpool, Alexandre Arnold, na janela de transferência do verão. O Liverpool planeja negociar a prorrogação do contrato do lateral-direito inglês até 2028. O argentino Alex McAllister está atraindo o interesse de vários clubes, incluindo Alisson Othiolce, Manchester United, Manchester City, Liverpool e Newcastle. E está pronto para deixar Brighton no verão. Tottenham não está disposto a vender Harry Kane no verão. O Bayern de Munique e Manchester United estão monitorando a situação do atacante inglês.